Olá faroleiros, eu sou o Fernando Matos e hoje a gente tem aqui no canal os resultados do terceiro mês de uso do minoxidil de espuma. Pessoal, já vai deixando seu like aí, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não estar perdendo nenhum dos vídeos aqui do Faroleiro Gamer. E vamos para o vídeo. Bora ver os resultados então. Então, o lado direito do mês passado, depois do segundo mês, que teve uma mudança, uma melhora legal aí no segundo mês, e o lado direito agora de hoje. Ok, vamos para a comparação com os dois juntos, fica mais fácil a gente ver se teve alguma melhora ou não. Bom, olhando os dois assim lado a lado, o que a gente percebe é que, bem dizer, não teve quase nada de mudança desse mês aí, em relação ao segundo mês que teve uma mudança legal, esse mês aí foi bem fraco. Tipo, tá quase os mesmos resultados, um pouquinho é coisa melhor. Tá, vamos lá para o lado esquerdo. Aqui a gente não passa pano não, cara, se deu resultado bom, a gente fala que deu resultado bom, se não deu, não deu. Então, vamos lá. Lado esquerdo do mês passado, lado esquerdo deste mês, e lado esquerdo do lado a lado. Também, ó, deu assim, um pouco mais fechadinho, mas isso aí também quase certo, é só o crescimento mesmo do pelo que deu uma fechada a mais ali na aparência, mas, digamos assim, diária, nova, coberta, algo assim, não teve grande inovação aí, tá? Ou seja, esse do segundo mês, terceiro mês, os resultados foram bem baixos, assim, não teve nada de, nossa, que maravilhoso esse resultado desse mês, mas aí é que agora muda o negócio, tá? Assim, ó, estou fazendo um uso um pouco diferente, a gente vai estar acompanhando aqui qual vai ser o resultado do mês que vem, eu acho que vai ser um resultado melhor. Por quê? Porque, assim, cara, se você já usou esse minoxidil de espuma, ele tem uma diferença aí, tá? O aplicador dele é uma bosta, tá? É, não vou nem botar o pi nesse bosta aí, porque é ruim mesmo, tá? Então, o que que acontece? Ele, cara, dá problema com frequência, o cara aperta, ele sai um pouco menos de espuma num dia, sai um pouco mais num outro, às vezes a espuma sai um pouco mais líquida do que muito mais espuma, enfim, é um aplicador ruim. Tá? E não importa se eu compre ou não um outro pump de espuma, como eu comprei até pra fazer o uso, mas, cara, também é ruim, também dá pau, então, tipo assim, é ruim. O aplicador de espuma, acho que eu não conheço nenhum que seja bom realmente. Então, o que que eu tô fazendo de uso agora? Eu tô aplicando ele como líquido, é isso mesmo, tá? Eu botei ele num frasquinho menor e com uma seringa de 1 ml eu tiro ali, sei lá, 0.6 ml, 0.7, 0.8, nessa faixa aí. Então, eu vou padronizar em 0.7, isso eu comecei fazendo uns dois dias, tá? Eu vou padronizar ele em 0.7 e, cara, na hora que o cara aplica, no caso, põe a seringa ali pra expulsar o líquido dele na pele aqui e vai esfregando, o cara já dá uma espuma e o cara já nota que ele deixa a pele muito mais molhada do que sendo a espuma em si, tá? Então, assim, se eu aplicasse 1 ml daquele conteúdo todo dia, como seria a aplicação de um minoxidilossão, ele fica muito, muito úmido mesmo, tá? Isso daria os 6 meses, quase. Seria 0,90, 0,95 pra dar 6 meses de uso com a quantidade que vem, que é 177 ml no frasco. Então, o que que eu tô fazendo? Tô aplicando um pouco menos e, mesmo assim, fica muito mais molhado do que se eu botasse ele como espuma. Então, assim, nesse modo que eu tô fazendo, de 0.6, 0.7 ali, cara, ele já molha muito mais a pele do que aplicando como espuma e eu tenho certeza de que eu vou tá botando, tipo, ah, não, uma quantidade padrão nesse lado, uma quantidade padrão nesse. Então, a gente vai tá testando agora e essa aplicação, e vamos ver em relação ao mês que vem, qual vai ser a diferença. Se vai dar uma boa melhora de novo, se não vai ficar na mesma. De qualquer forma, aplicando o líquido assim, tá? Como o líquido mesmo, porque, assim, não acontece nenhum, digamos assim, um processo químico. Ao apertar aquele negócio, ele vira espuma. Ele vira espuma porque ele tem facilidade de virar espuma mesmo. Então, tipo, só de botar o líquido aqui e esfregar com o dedo, ele já vai ficar mais espuma. Tá? Então, assim, só de aplicar ele desse modo, já poupa bastante. Tipo, e, por exemplo, 0.7, ele vai durar uns oito meses, mais ou menos, ao invés de seis. Então, é legal pela economia e pode ser melhor pra aplicação também. Eu vou tá testando isso agora e no próximo mês a gente vai acompanhar e ver se isso daí fez alguma diferença ou não, tá? Então, pessoal, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não tá perdendo e mês que vem a gente vai ver se teve alguma mudança ou não. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri